Você já parou pra pensar quantas coisas a gente deixa de fazer por achar que não nasceu com dom? Quantas vezes você se convenceu de que já passou da idade de começar algo novo? Pois deixo de contar uma coisa. Tocar gaita nunca foi questão de dom ou de idade, mas de coragem pra se permitir. Tem muita gente, assim como você, que sempre quis aprender a tocar gaita, mas esbarra na mesma barreira. Não sou bom o suficiente. Já passou meu tempo. E sabe o que acontece? Essas pessoas nunca chegam a dar o primeiro passo. Se permitiram tocar uma música na gaita, porque acreditam que é algo inalcançável. É como uma prisão invisível. Mas e se, só por um instante, você se permitisse deixar esse medo pra trás? Se desse uma chance ao que realmente pulsa dentro de você? Olha, eu conheço histórias de pessoas, de alunos mesmo, que começaram a tocar depois dos 40, dos 50 anos, sem nunca terem encostado numa gaita antes. Gente que, como você, achava que isso era coisa de quem já nasceu com dom. Mas o que eles descobriram é que eu quero que você descubra. É que o som da gaita não exige talento. Ele só precisa de alguém disposto a se encontrar em cada nota. Cada sopro é um passo pra longe dessa ideia de que você não pode. Não importa quantos anos você tem ou quantas vezes você tentou antes. O que importa é a vontade de ouvir o seu som. De sentir a liberdade de se expressar com a sua gaita. Isso é algo que só depende de uma decisão. A sua. Se você quer começar essa jornada e mostrar pra si mesmo que o seu tempo é agora, me segue aqui no Instagram. Eu vou te ajudar a soltar essa voz que tá presa aí dentro de você. Sem dom, sem medo, só você e o som. Assim como tantos alunos fizeram. Vamos nessa?